Boa tarde fiel torcida, tudo bem? Graças a Deus estamos melhor, obrigado aí pela força de todos, pelas palavras. Vamos falar de Corinthians, logo logo tem pré-jogo também, mas eu vou deixar um vídeo aqui que eu acho que é importante vocês saberem sobre as possibilidades desse novo patrocinador, dinheiro em caixa, será? Bom, antes de tudo, se inscreva no canal, deixe seu comentário, vai lá no sininho de notificação, ative o sininho para você receber todas as informações deste canal, estamos aí, né? Felizes, atingimos a marca de 30 mil inscritos, muito obrigado a todos vocês que se inscreveram, continue agora a nossa saga por 50 mil, né? Eu tenho certeza que atingiremos com o seu apoio, tá legal? E vamos falar muito de Corinthians, como sempre, né? Que é óbvio, aliás, o canal tá aqui pra isso, pra falar de Corinthians, e a gente quer trazer umas informações bem legais pra vocês hoje, legal? Depois da vinheta, voltamos a contar toda essa história. E o William, e o William, será? Aguarde. Aqui temまり과�ilosthere aos nossos pod cliche pautas, tipo como se trabalha com o Pan. Ele é um Johnny encantado, nossa, ele está com o volume que você trabalha com o Asia, lá e você tem maisでしょう, aха que ouras-os. Aqui temsilatar ao�시m o nosso apoio, át Shah flam, mas elevou ovo. Alhım e o Máss para foram pra isso, a gente quer trazer uma vez que desigualdo, aqui tem Millic locais, nós temos, amor e ovo, quer dizer, no Deusaukeeommes seja o nosso templo. Vamos lá, gente. Informações, Ultimão. Será que é BMW? Nosso novo patrocinador? Será que o Chico Lang acertou que era carro? E bateu na trave na marca? Será que é uma concessionária, Grand Brasil? Muita coisa envolvendo o Corinthians. Muita gente já apostando na BMW. O que nós podemos dizer é o seguinte. Que haverá novos patrocinadores na camisa do Corinthians. Nós estamos tentando desvendar aí esse mistério. BMW. Jeep. Grand Brasil. Representante de várias marcas aqui no Brasil. Bom, o que é certo é que tem alguma coisa a ver com o carro, né? Porque o Onix Branco parou de trabalhar e já veio em BMW. E aí, fiel? E aí? Sabemos que um dos antigos patrocinadores também voltará a camisa e todos apostam na rede de impostos de gasolina Alê. Que deve estar voltando a camisa. Vamos aguardar, né? Tem esse banco português que o Neto falou, desse aporte financeiro, tá? Muita gente apostando nisso também. Se for o banco português, muito provavelmente seja o Banco Milênio de Portugal. O nome nós conseguimos apurar. É o Banco Milênio, caso venha a se confirmar essa informação do Neto, tá? E aí, hein? Banco Milênio, pode estar chegando, BMW, camisa mais valiosa do país, aporte financeiro, time muito bem reforçado. Aí eu tenho que parabenizar a diretoria do Corinthians, né? E já chegaram Renato Augusto, Juliano, Roger Guedes, o João Pedro para a lateral direita, o Carlos Miguel, goleiro de 2 metros e 4 que veio do Inter de Porto Alegre. E pode, mas pode, hein? Tá, olha, tá amadurecendo muito, muito a ideia. E a possibilidade cada vez é maior do desembarque de William no Corinthians, tá? William, pelo que eu tô sabendo aí, nós andamos apurando, mas tá muito perto de ser anunciado, ok? Na espina até falaram hoje, numa transmissão do Campeonato Inglês, que o William decide amanhã o futuro dele. Até porque, não é que ele tem que decidir amanhã, amanhã é o último dia mesmo, né? Segundo as minhas apurações, é o seguinte, se o jogador não receber nenhuma proposta interessante na Europa até hoje, de ontem pra hoje, né? Hoje é o limite, não tem mais pra onde correr, ele deve fechar com o Corinthians. Eu não acredito que ele vai jogar num time de segundo escalão na Europa, sendo que ele pode jogar aqui no Corinthians. Aí eu já sou mais Corinthians. A proposta tá na mesa, é uma proposta muito parecida com a do Guedes, com a do Renato Augusto, vem pra ser estrela. E na boa, né, William? Volta, vem pra ser feliz, né? Então eu vou dizer uma coisa pra você, o William está muito, 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 mas muito, muito perto de ser anunciado como reforço do Tibão, tá ok? Ah, vai cravar, Marcão, é certeza? Não, não é certeza ainda, ele está muito próximo. Diferentemente do Guedes, quando nós havíamos falado aqui há um mês atrás desse canal, que o Guedes jogaria no Corinthians. Roger Guedes seria jogador do Tibão, né? O Edu tinha informação, nós cravamos junto com ele, acreditamos na informação do Edu, era diferente da situação do William. Não podemos garantir que o William jogará no Corinthians. O que eu posso dizer a vocês, neste momento, que ele está cada vez mais próximo. E aí tem aí também a história de Irmãos Romero pro ano que vem, né? O patrocinador forte chegando, a camisa se tornando milionária. E isso faz com que o Corinthians volte a ser forte no mercado da bola, tá ok? Se for automóvel, BMW, Jeep, revendedora de automóveis, tudo leva a crer que tem este caminho também. Aporte financeiro, banco português, será que são portugueses? Será que pode vir um pool de empresários aí de uma outra rede, de um outro mercado, de um outro continente? Talvez, né? Mas se for o banco português, tem tudo pra ser o banco milênio, tá ok? Então, fiel, é isso aí. Corinthians, vem que vem, vem forte, né? E aí, muito provavelmente, a sirene tocará segunda-feira. Muito provável. Volto a dizer, a não ser que o William receba uma grande proposta, ou uma proposta interessante da Europa, aí ele fica na Europa sem chance de jogar no Corinthians, né? O Arsenal não tem interesse de continuar com o jogador, deixou isso bem claro. Não tem interesse em emprestar o jogador pra não manter vínculo com o jogador. Ele quer rescisão amigável e quer que o William seja feliz em outro clube. Então, a situação é essa. Se não pintar nada, ele é jogador do Corinthians. Por enquanto, até agora, 13h46, nada de novo, nada se pintou de proposta pro William. Então, até este momento, podemos dizer que ele tá perto de jogar no Corinthians, né? Só se alguma coisa acontecer nessas últimas horas aí, nessas últimas 10, 11 horas que temos aí pra terminar o sábado, pra que haja uma reviravolta. Eu não acredito que ele vai esperar pra anunciar a decisão na segunda, que não daria tempo, né? Ele teria que falar, não, aceita a proposta, sou Corinthians, pro Corinthians já trabalhar segunda-feira pela manhã, pra estar escrevendo o jogador no Campeonato Brasileiro, pra que ele possa ser apresentado no aniversário do clube. Seria muito legal. Então, essas são as informações do sábado. Tem pré-jogo, vem com gente. Informações de Corinthians e Grêmio. Conto com vocês, se inscrevam no canal, me ajudem. Vamos bater a meta de 50 mil inscritos aqui. E dia 1º, hein? Live especial do aniversário do nosso Corinthians. Beleza? Forte abraço a todos. Tamo junto. E vai, Corinthians! Beijo! E vamos lá. Obrigado.